Música Forma quase orassada, votante russo esteja de assistema eleição suco Votante suco bebou no caldia 20 de setembro, russo secretariado técnico administração eleitoral Atua de assistema serviço, tamba votante siratenki dudumalu Forma basic orassada, afim beletir votação Música 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 Número 9 para 2016, votação Tukusia remata Tukutolu. Mais bem, quando a Tukutolu é torcida para ela, quando a gente está na linha, então não continua a votar. Então, quando a gente está na linha, não continua a votar. Sim, Número 9 para 2016, votação Tukusia remata 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 T Enquanto vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições Russo, instituição relevante de Sira, precisa de alteração da Lei Nebemak-Iha do Nebemak-Iha facilita a votante de Sira, Rodia Kliudan. Legenda Adriana Zanotto 900 e tal pessoas. Então é uma barra. Não tem nenhuma lamentação, mas ainda não tem que ter o imperado que o ensa vai no futuro não entender. Total votante é só que o Bébono que o dia 20 de setembro é muito carrega o Ruaresin. Equipa Cobertura, Xemén.